Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim fazer uma coisa que vocês me pedem muito que é ensinar vocês a fazerem slime. Já tem tutorial de fluffy slime aqui no canal e hoje eu vim ensinar vocês a fazerem uma glossy slime e depois se vocês quiserem transformar ela numa butter slime. Então é isso, se vocês quiserem aprender a fazer essas slimes super legais, acompanhem o vídeo. Bom gente, o primeiro passo vai ser adicionar a nossa cola eu vou adicionar na quantidade que eu quero o meu slime então se eu quero meu slime grande eu vou pôr bastante cola se eu quero ele pequeno eu vou pôr pouca cola Agora a gente adiciona um pouquinho de espuma de barbear é bem pouquinho mesmo porque essa receita não é uma bem fluffy então a gente não vai usar muito espuma Agora a gente adiciona também um pouquinho de hidratante O meu eu peguei um bem cheirosinho porque daí deixa o slime mais cheiroso E agora a gente mistura Mistura bem, o segredo de fazer um slime bom é misturar bastante e não ter pressa. Essa é a consistência que ela tá Agora a gente vai dar liga a nossa slime A gente vai fazer o nosso ativador Aqui dentro tem água e borax Eu botei, eu fiz um copo na verdade, mas eu botei nessa embalagem pra ficar mais prático Água num potinho, num copo e bota pouco borax O pozinho do borax a gente coloca uma colherzinha de chá e dilui no microondas por uns 10, 15 segundos Se você não tiver borax, eu comprei no Mercado Livre Mas tem algumas farmácias de manipulação Ou você pode usar água boricada também Que dá certo Se vocês quiserem eu faço uma receita com água boricada aqui no canal Eu vou colocar aos poucos Pra ir dando a liga no nosso slime A gente mistura agora Tá começando a criar uma consistência Como vocês estão vendo E agora a gente vai adicionando o nosso ativador Aos pouquinhos até dar a liga Bom gente, agora que a nossa slime tá quase pronta A gente vai tentando ir mexer com a mão Porque eu acredito que a slime fica melhor Quando a gente vai misturando com a mão Ó, ela ainda tá bem grudentinha Então eu vou colocando no pote E botando no nosso ativador Até ela ficar na consistência Que não grude nossa mão Bom gente Bom gente, se vocês quiserem Uma slime comum Na verdade essa aqui é uma glossy, né Glossy slime Pra quem não sabe o que é glossy É uma slime que é mais molinha Então a gente não colocou tanta espuma Pra ela não ficar fluffy E ela é meio que brilhante Eu não sei explicar pra vocês Não sei se vocês estão vendo Ela tem uma consistência diferente Mas eu vou querer transformar ela Numa butter slime Então eu vou pegar aqui Um pedacinho de massinha Pula Eu peguei um pedacinho que Como diz É metade do que veio É um pedacinho de slime Se seu slime for maior Você usa mais Se for menor Você usa menos E a gente vai colocar Eu acho que eu vou ainda Pegar um pouquinho menos A gente vai colocar aqui Na nossa slime E vai misturando Parece um ovo Não parece? É sim Agora a gente vai tentar Diluir todos os pedacinhos Que vai ter da nossa massinha pula-pula Demora um pouquinho Mas vale a pena Bom gente Agora que as nossas duas slimes estão prontas Eu vou deixar algumas cenas Mostrando os barulhinhos ótimos Que elas fazem pra vocês E aí E aí Atenção Inscreva-se Bom, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica muito em gostei Comentem aqui se vocês querem que eu ensine vocês a fazer mais algum tipo de slime Se vocês quiserem, eu faço esse vídeo Me seguem em todas as redes sociais Me seguem no Instagram, que eu tô postando bastante foto e bastante stories lá Me seguem na minha fanpage, que é Malu Altman E me seguem no Music, que também é Malu Altman É isso, beijão Se inscrevam no canal, a gente tá chegando a 100k Ativem as notificações E até o próximo vídeo Tchau